Eu separei aqui umas reproduções, uns desenhos. Bom, esse primeiro. Isso é uma aguada de nanquim com bico de pena. Esse desenho aqui, ele fez a plenar. Ele foi no local e fez o desenho. Esboçou e trabalhou, né? Olhando realmente, fazendo, reproduzindo o que ele estava vendo. E aqui ele já fez no estúdio, segundo esse desenho. Ele fez esse, mudando pra melhorar a composição. E aqui ele já fez. E aqui ele já fez.